Fala aí galera, beleza? Vamos começar a explorar agora os componentes aqui, né? Que vão ajudar aí a complementar a lógica do seu jogo junto com os behaviors. Então, procurei aqui, né? Vamos colocar aqui uma escada. E vamos colocar aqui também uma árvore. Então, se eu vier aqui nessa escada e nessa árvore, simplesmente chegar aqui nelas, né? Não posso fazer nada aqui, né? Pode até subir utilizando as caixas de colisão ali dos diferentes assets que compõem ela. Dos diferentes objetos que compõem ela. Mas você não vai conseguir escalar ela, né? É a mesma coisa que pra escada. Você pode chegar aqui na frente dela, mas não vai acontecer nada. Você não vai subir, né? Pra você poder subir nas coisas, você tem que adicionar um componente, que é esse maisinho aqui embaixo. Que é o Climbable. Que é o escalável, né? Então, e aqui a única coisa que você tem pra controlar é a velocidade, né? Que ele vai subir. Eu gosto de deixar a velocidade máxima pra escada, pra árvore. Às vezes você pode pensar que demora mais subir numa árvore. Então, você pode colocar uma velocidade menor. Agora, se eu for testar aqui, né? Eu vou subir na árvore e ele vai lá escalando a árvore até o topo. A mesma coisa pra escada. Se eu subir, ele agora escala aquela escada. Pode colocar isso pra qualquer coisa, né? Novamente, aquela regra, né? De que todos os behaviors, todos os components podem ser colocados pra qualquer asset. Beleza? Bom, como component aqui, tem dois também que pretendo explorar nesse vídeo. Que é o Defeat e o Victory. Um é... Um é um component que vai fazer você vencer a batalha, né? A vencer a quest. Ou o jogo inteiro, na verdade. E o outro é um que vai fazer você ser derrotado, né? Então, vamos colocar esse inimigo aqui. Vamos imaginar que ele é o chefão final. E eu quero fazer que quando você matar ele, você ganhe o jogo. Dá uma vitória aqui. Vai aparecer lá Victory na sua tela. Então, aqui eu coloquei o componente nesse asset. Eu posso colocar a condição da vitória recebendo uma mensagem, né? E a mensagem vai ser Victory. Ou a condição da vitória na morte, né? Quando esse asset morrer. Então, quando eu derrotar ele, ele vai me dar a vitória. Do mesmo jeito, eu posso colocar aqui o Defeat, né? Componente Defeat. Imagina que você tem que proteger alguém que é muito importante ali pra sua história. E se aquele componente, se aquela pessoa, aquele asset ali, qualquer que seja, morrer. Você perde o jogo. Quem nunca viu aí um jogo que tem uma fase que você tem que proteger alguém. E aquele alguém fica que nem um idiota se enfiando na frente do inimigo. Você fica perdendo toda hora por causa disso, né? Então, é meio irritante. Mas, às vezes, pode ser um desafio legal pra se colocar aí na sua experiência. Então, eu coloquei o componente Defeat nesse asset aqui. E ele vai morrer, né? Se ele morrer, eu perco o jogo. Então, quando ele morre, ele me dá o Defeat. E a mesma coisa aqui. Quando eu mato esse daqui, ele também me dá o Defeat. Então, vamos mexer aqui um pouco no... No Millie Enemy, ele vai atacar o Avatar. E vamos atacar aqui também, né? Vamos colocar aqui uma tag, né? Ele vai adicionar uma tag aqui de Protect. Tá, Protect. Ela tem a tag Protect agora. Então, ele aqui, ele vai atacar... Tanto a tag Avatar, como vai atacar também a tag Protect. Tá inserido. Então, vamos ver aqui agora. Vamos atrair ele primeiro, né? Vamos ver se ele vai atacar ela. Tá, 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 tá. Tá, não importa, né? Só pra mostrar o que acontece. Se ela atacasse, né? Vamos voltar aqui então, deixar um... Mais perto aqui do outro, né? Então, olha lá. Ele vai atacar lá ela. Então, não pode deixar. Se ela morrer, você perde. Derrotei. Pronto. Victory. Matei o chefão final. Venci o jogo. Então, agora vamos ver a diferente, ó. Se eu ficar só olhando aqui, né? Ih, ela já fugiu. Tá, só pra não ficar esperando, né? Se eu vier aqui agora e, por exemplo, matar ela lá, ó. O bichão vai lá. Vai matar. Mata aí, ó. É, eu boguei bem devagar, né? Mas tudo bem. Se eu matar ela, ó. Game over. Então, é só pra dar o exemplo mesmo, né? Vocês descobrem aí na lógica do jogo de vocês. Como vocês pretendem usar esses componentes aqui, né? Então, um, ele mata e o outro, ele... Um, ele dá o game over, né? E o outro, ele dá o victory. Então, era essa aí, gente. Esses daqui são esses comportamentos... Esses componentes, né? De... Defeat e victory. Que você pode colocar aqui, né? Tanto pra receber uma mensagem, Enquanto também pra ocorrer na morte do asset. Vamos colocar aqui, né? Se fosse pra receber uma mensagem. Vamos ver. Enem.kill. Enem.kll. E se eu colocar aqui uma alavanca. Que manda uma mensagem. Enem.kill. Pronto, ó. Eu matei. E ele encerrou. Ah, eu coloquei nela, né? Eu coloquei nela que tem o defeat. Por isso que deu game over. Não coloquei nele. Coloquei no errado. Mas é isso, né? Vocês já entenderam, né? Mandou a mensagem aqui. Enem.kill. Ela morre. E daí dá o defeat. Porque ela tem o componente defeat. Então, é isso aí, gente. Valeu. Curtam aí o vídeo. Compartilhem. Inscrevam no canal. E bora aí acompanhar o resto. Até mais. E aí... E aí... E aí...